Entre os dias 28 e 30 de abril, a UFLA cedia o 5º Congresso de Inovação e Metodologias no Ensino Superior e Tecnológico. As discussões irão abordar inovações metodológicas, modelos e práticas pedagógicas na busca pela inclusão, pelo sucesso e pela permanência dos estudantes no ensino superior. A programação é voltada para docentes do ensino superior e tecnológico, estudantes e egressos de cursos de graduação e de pós, funcionários técnico-administrativos de instituições de ensino superior e outros profissionais interessados no tema. O SIM é um evento anual realizado desde 2015 pela UFMG. Nesta edição, traz uma perspectiva interinstitucional, com atividades propostas também por colaboradores da UFLA, UFOP, UFVJM, UFG e FMMG e IFMG Ouro Preto. As inscrições podem ser feitas pelo site do evento. Mais informações pelo e-mail www.dad.ufla.br 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 www.dad.ufla.br